são motivadoras para que tenhamos muito mais gente a colaborar connosco e a fazer crescer a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Amélia. Iamos então já começar e eu ia pedir, nós vamos seguir uma ordem de programa doutoral primeiro, depois de mestrado e ordem alfabética. Há aqui algumas nuances porque há alguns diretores que são de programa doutoral e portanto vamos juntar algumas das apresentações, está bem? Eu ia pedir então ao professor Miguel Vigo para começar, claro que sim, e pedia também a todos para se limitarem a 5 minutos, se é possível, está bem? Eu tenho aqui o microfone, mas não precisa. Ok, obrigada. Ora, antes de mais, muito boa tarde, com grato prazer que aqui estou, não era eu que devia aqui estar, o diretor do programa doutoral é o professor Rui Nunes, mas ele não pode estar e portanto eu tive o privilégio e a oportunidade de estar aqui a apresentar este curso, que é para nós um curso, um programa doutoral muito importante e que de facto, e que acarinhamos muito. Eu acho que é uma área emergente, como dizia agora a professora Amélia, é cada vez mais uma área emergente, mas também é uma área tradicional ao mesmo tempo. Todos nós percebemos que a medicina, e é evidente que o programa doutoral não é apenas para médicos e a bioética naturalmente está ligada a todas as áreas da saúde e não só, e tantas áreas, o biodireito, etc., a economia da saúde, mas todos nós percebemos que a saúde e a sociedade em si mesmo tem que se tecnologizar cada vez mais, há cada vez naturalmente uma tecnificação daquilo que são as profissões. Eu acho que isso é uma dimensão que nós temos que naturalmente resistir e sobre a qual temos que trabalhar, porque nós vivemos numa sociedade cada vez mais normativa em função disso, onde as pessoas procuram o certo e o errado de uma forma absoluta, onde as pessoas cada vez mais, por isso mesmo, têm medo de errar e procuram soluções que sejam certas e sejam mágicas, onde cada vez mais encontramos pessoas que dizem que resolvem os problemas todos do mundo e que são altamente criativos na sua capacidade de descobrir tudo aquilo que os outros não descobriram, e esquecemos de uma coisa que é muito mais importante do que isso que é pensar. E acho que estas profissões ligadas à saúde precisam de pessoas pensantes e que saibam de facto refletir sobre aquilo que é a diferença entre as pessoas, sobre aquilo que são as diferentes perspectivas, sobre aquilo que são o mundo dos valores e o mundo dos princípios, sobre aquilo que é a articulação entre a razão e a emoção que faz parte de nós e que naturalmente nos faz ser melhores profissionais ou piores profissionais, porque, evidentemente, quando as pessoas procuram os profissionais, quando as pessoas procuram as pessoas que trabalham nesta área, não estão à espera de encontrar pessoas que, de alguma maneira, possam flutuar em função das suas dificuldades, dos seus problemas e, nessa perspectiva, pretendo encontrar profissionais que deem respostas, que sejam de facto integradores daquilo que são os problemas. E a bioética tem essencialmente isto, e este programa doutoral tem essencialmente isto, é composto por pessoas de várias áreas do saber, que de alguma forma, naturalmente, imbebidas na área da saúde, como é evidente, e que dão uma perspectiva muito rica àquilo que são as diferentes áreas sobre as quais os profissionais que querem trabalhar na saúde, naturalmente, precisam de dominar e precisam de integrar para conseguirem tomar boas decisões. Portanto, eu costumo dizer, e sempre que abro as minhas aulas nestes programas doutorais, de que o grande objetivo é ensinarmos as pessoas a pensar, isto com alguma imodéstia, como é evidente, mas é pensarmos do ponto de vista profissional e é querermos torná-los cada vez mais profissionais e menos técnicos, que é algo que é fundamental, no fundo, o conseguirmos fazer as funções, não em função daquilo que é normativo ou genericamente certo, mas em função daquilo que é o interesse das pessoas com quem trabalhamos. E, portanto, esta é uma área que, de facto, temos desenvolvido muito e que passa, evidentemente, não apenas por aquilo que são as áreas tradicionais da ética, que as pessoas laminando, mas muito por aquilo que é a forma de pensamento e o tipo de pensamento e o tipo de decisão. E, portanto, no fundo, a esta é a riqueza que eu queria passar. Muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Não sei se há perguntas aqui ou online, em relação ao programa. Não? Ok. Pronto, muito obrigada. Obrigado. Eu estava então a palavra à professora Filipe Carvalho. Boa tarde. O meu nome é Filipe Carvalho e sou a responsável pelo Programa Doutoral em Biomedicina e o Programa Doutoral em Biomedicina foi criado aqui na Faculdade de Medicina em 2009. Portanto, o ano de 18-19 vai ser já a décima edição do Programa Doutoral e este Programa Doutoral em Biomedicina tem algumas particularidades. Foi desenhado especificamente para integrar estudantes médicos e não médicos e daí é uma das riquezas do Programa Doutoral, porque, de facto, a partilha de informação dos estudantes é muito importante. Nós temos tido ao longo destas nove edições que estão a decorrer, ou que decorreram, algumas já encerraram com as pessoas que se doutoraram, muita partilha de informação de pessoas que têm informação diversa de base e, portanto, eu acho que isso tem sido uma mais-valia, porque as pessoas acabam por partilhar essa informação e é um Programa Doutoral que abre oito vagas em cada edição. De uma maneira geral, essas vagas são abertas numa única fase de candidatura, que é uma fase de candidatura extensa, que está aberta neste momento e que termina agora em junho, mas todas essas informações detalhadas podem consultar para este programa e para qualquer um dos outros na página do Cigarra da pós-graduação. E uma particularidade do Programa Doutoral em Biomedicina, que também é, de alguma forma, partilhada por alguns outros programas, é que o ano curricular, portanto, é um programa doutoral de quatro anos, com 60 créditos em cada um dos anos, e o ano letivo é feito exclusivamente por unidades curriculares optativas. Portanto, o candidato, depois de selecionado, tem a oportunidade de desenhar o seu currículo de forma totalmente independente, cumprindo alguns critérios, mas não existem unidades curriculares definidas a priori, com exceção, obviamente, do projeto de tese e de um estágio que tem que ser feito para cumprir 30 créditos. Outros 30 das unidades curriculares são totalmente livres e, portanto, são escolhidos pelo estudante em função dos seus interesses e das suas particularidades de formação, ou daquilo que pretende fazer em termos de trabalho experimental. E, portanto, basicamente é isso. Portanto, temos tido sempre mais candidatos do que o número de vagas disponibilizados numa única fase e as pessoas têm feito um currículo muito interessante porque, às vezes, têm interesses particulares ou até na área de engenharia ou na outra área em concreto e, portanto, vão escolher essas unidades curriculares para complementar a sua formação de base, que é feita durante o primeiro ano curricular. Não sei se têm alguma questão que queiram colocar. Obrigada. Obrigada. E pedi agora à doutora Francisca, que está ali, Francisca Rego, que nos vai falar sobre o Programa Doutoral em Cuidados Paliativos e também o Mestrado de Cuidados Paliativos. Está bem? Obrigada. Muito boa tarde a todos. Gostaria, desde já, de cumprimentar todos os presentes. O Programa Doutoral em Cuidados Paliativos, cujo regente é o Sr. Professor Rui Nunes, que não pode estar presente, infelizmente, está na sua segunda edição e é o primeiro curso de doutoramento e único, pelo menos para já, em Cuidados Paliativos em Portugal. é dirigido aos vários profissionais de saúde e é composto por três anos, sendo o primeiro ano um ano curricular, em que os alunos frequentam várias unidades curriculares que abrangem as várias áreas de intervenção dos cuidados paliativos e os vários contextos, uma vez que os cuidados paliativos são cuidados multidisciplinares e interdisciplinares. e depois também temos as unidades curriculares de investigação e de escrita científica para depois ajudar na tese de doutoramento, que, então, no segundo e terceiro ano do curso de doutoramento será focado na investigação conduzente à tese. Na investigação podemos destacar três grandes áreas. Temos a prática clínica em cuidados paliativos, a ética, a espiritualidade e a humanização e a organização, a filosofia e a gestão dos cuidados paliativos. Pois, dentro destas áreas, os alunos, então, poderão desenvolver a sua linha de investigação, que será conduzente à tese. Os alunos também têm a oportunidade de visitar o St. Christopher's Hospice, em Londres, que é um dos cuidados paliativos que foram criados por Cicely Saunders, que, para além de uma visita guiada às instalações, também têm a oportunidade de participar em workshops que são ministrados pelo Hospice. Integrado no programa, temos também o Seminário Nacional de Cuidados Paliativos, que está, neste momento, na sua segunda edição e que conta com a participação de vários profissionais de excelência na área dos cuidados paliativos, tanto a nível nacional como internacional. Como, por exemplo, o ano passado, tivemos como oradora convidada a professora Cristina Ulrich, de Harvard, que nos veio falar sobre os cuidados paliativos pediátricos e, este ano, vamos ter o professor Harvey Tchotchinov, que vem do Canadá a falar sobre a terapia da dignidade, que é o criador desta terapia. E, portanto, o doutoramento em cuidados paliativos vem no seguimento do mestrado em cuidados paliativos, que é um curso profissionalizante e está, neste momento, na sua nona edição e conta já com 119 teses defendidas. Este curso é também dirigido aos vários profissionais de saúde e é composto por dois anos, sendo o primeiro ano um ano curricular, em que os alunos frequentam, então, várias unidades curriculares que abrangem vários temas, como, por exemplo, as questões éticas, a espiritualidade, o sofrimento psicológico, o luto, a terapêutica, o controle de sintomas, a organização do sistema de saúde e a gestão dos cuidados paliativos. Também temos vários seminários, como, por exemplo, a sexualidade em cuidados paliativos, a gestão de lares, os cuidados paliativos pediátricos, os cuidados continuados. Ou seja, tentamos abranger todas estas realidades dentro dos cuidados paliativos para que os nossos alunos tenham noção de que isto é uma área muito ampla. E também contamos com parcerias com várias instituições, tanto nacionais como internacionais, que, portanto, os profissionais de saúde e vários professores participam nas nossas aulas e seminários para partilharem as suas experiências e o seu conhecimento. O segundo ano, portanto, é a elaboração da dissertação de mestrado, sendo que no primeiro ano nós temos uma unidade curricular que é de projetos individuais, que, então, é para o aluno, ao longo do ano, ir pensando no seu projeto de dissertação para apresentar, no final do primeiro ano, já um projeto estruturado que será o que irá desenvolver no segundo ano. Os alunos de mestrado também têm a possibilidade de fazer a visita ao Hospice, em Londres, e também têm integrado no programa o Seminário Nacional de Cuidados Paliativos. E nós, neste seminário, tentamos sempre desafiar os nossos alunos a submeterem comunicações livres, como também postes científicos sobre os seus casos clínicos, sobre as suas áreas de interesse, conhecimento e também sobre os seus projetos de dissertação. Não sei se tem alguma questão, alguma dúvida? Está tudo. Muito obrigada. Se inscreveu-se no ano passado, já é a sua vez? Sim, eu estou no segundo ano de doutoramento em cuidados paliativos. Como é que está a altura? Nós temos 10 vagas de doutoramento por ano e temos tido sempre, sim, mais candidaturas do que vagas. Obrigada. Muito bem, muito obrigada. Temos o livro sobre o Luís Azevedo já para nos falar sobre o Programa Doutoral em Investigação Clínica e Serviço de Saúde e o Mestrado de Evidência e Decisões em Saúde. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu gostava de começar exatamente por cumprimentar todos os presentes. naturalmente agradecer o convite interessado para apresentarmos aqui os nossos programas ao Departamento de Pós-Graduação da Faculdade e à professora, obviamente, a professora Raquel Soares. Também à diretora, a nossa diretora, a professora Amélia, que ainda há pouco nos deixou aqui algumas palavras. E, obviamente, estender os meus cumprimentos a todos os diretores presentes, que é sempre um prazer, pelo menos nestas alturas, poder encontrar grande parte deles. Uma palavra especial para os potenciais futuros estudantes, que espero que, seja nos nossos, seja em alguns dos vários que vão ter a oportunidade de ver descritos, consigam encontrar a vossa inspiração e o vosso interesse e venham trabalhar connosco. É certamente um prazer sempre ter-vos aqui. Bom, hoje, na Faculdade de Medicina, hoje eu vou, então, rapidamente apresentar dois programas, o Programa Doutoral em Investigação Clínica em Serviço de Saúde e o Mostrado em Evidência e Decisão em Saúde, por razão pela qual terei dois ou três minutinhos mais, pelo facto de serem dois, dois programas, e serão apresentados em conjunto, exatamente porque estão sediados, embora seja um resultado da colaboração, felizmente, de um conjunto muito alargado, quer departamentos, quer unidades de investigação em Portugal, estão ligados, essencialmente, a um dos departamentos... o nosso departamento de medicina de comunidade, portanto, não, o departamento de saúde, até que, através do local, a ter respeitado em vários outros programas, até, portanto, os dois primeiros, não, o anterior, não, o anterior, e o primeiro, eram também, o programa deste nosso departamento. Vou falar, então, o específico, o programa do local, em Justiça e Decisão em Intentos de Saúde, o Ministério da Intentos de Saúde, começar por deixar aqui a sombra de alta prática, obviamente, grande parte tem que ter uma pergunta, já como o outro vai ficar, neste nível, e está, e a respeito a parte mais prática, online, termos a condição dos departamentos, nas páginas do nosso departamento, e nas páginas do nosso programa, portanto, qualquer detalhe, não, o entanto, também, o próprio, no Brasile os departamentos, no Brasileiro, e o participante, o que virão para responder essas questões, portanto, o seu vai, e se a gestão, portanto, a comunidade, que é a mesma situação de eu, em responder, e até, começar, mais diretamente, ao nosso, candidato, como andras, eu tenho que fazer tudo, vou apresentar, agora, uma ligação especial, com especial, candidato, a existência da pessoa-tada. E o que está, exatamente, a entender, assim, em alguma sondagem com os sinais e aí nós vamos conversando com a situação que está para me tratar a vitalidade, que era a coletão ao próximo programa e portanto, vou dar contacto com as outras questões e vejo o material que está no online que é o primeiro. Neste programa, especificamente, o programa do VUAL a investigação com o índice de saúde e o estado em intensa de decisão como o VUAL é muito alegado, portanto, que podem ter, que é já em saúde, uma pessoa de sal, médico em particular, uma parte importante que nós estamos a ver a questão, de fato, é muito, mas os destinatários deste programa estão, por e qualquer questão, por e qualquer questão, de outras áreas que estejam que estão em saúde, por e qualquer questão, para nós, exatamente na área da instituição clínica, da evidência de decisão de saúde, portanto, são áreas que certamente o microfone está? Estará bem agora? Espero que não tenham perdido muito daquilo que eu referi de todas as formas. Eram algumas coisas, eram de facto importantes, mas eu vou, se calhar, vou continuar. Então, dizia, os nossos destinatários são, certamente, em primeira instância os funcionários de saúde, mas são, todo e qualquer personal... Deixe-me ir a trocar? Ok. Espero depois ter alguns minutos adicionais. Os destinatários, dizia eu há pouco, Os profissionais de saúde são, certamente, os destinatários principais, mas todo e qualquer personal, e devo-vos chamar a atenção que estes nossos programas têm perfis muito diversos, desde pessoas da engenharia, das biologias, naturalmente, todos os profissionais de saúde, informacêuticos, enfermeiros, técnicos de saúde, médicos, obviamente, todos aqueles que estejam interessados em fazer connosco a investigação clínica e em serviços de saúde, evidência e decisão na área da saúde, são muito bem-vindos. E precisamos, de facto, de perfis muito diversos e há a necessidade, cada vez mais, destas áreas de investigação serem vistas como aquilo que realmente são. São áreas multidisciplinares, inerentemente multidisciplinares e transdisciplinares. Estas coisas querem dizer coisas diferentes. Isto é, precisamos de perfis diversos e pessoas interessadas de diversas áreas que venham pensar connosco estes problemas e trazer novas perspetivas e precisamos, ao mesmo tempo, que cada um de nós perceba que é preciso perceber de várias áreas e conhecer várias áreas transversais que permitem responder melhor a este tipo de questões que colocamos exatamente nestas áreas. Que questões já agora são essas? Essencialmente, são três grandes áreas aquelas a que dedicamos o nosso trabalho. A investigação clínica, no que diz respeito à resposta a questões no âmbito da investigação clínica e, portanto, dirigida especificamente às pessoas e à pessoa doente muito bem particular e que visa, essencialmente, contribuir para a tomada, o conhecimento, naturalmente, mas o conhecimento no sentido da tomada de decisão em saúde. Então, é importante e relevante como isto. Áreas fundamentais neste conjunto, digamos assim, nesta área mais genérica, são questões relacionadas com a frequência de fenómenos associados à saúde, com o risco à etiologia, com o rastreio, com o diagnóstico da doença, com o tratamento e as várias propriedades das intervenções terapêuticas e preventivas, com questões relacionadas com o diagnóstico, com questões relacionadas com o prognóstico. Portanto, questões fundamentais no âmbito da investigação clínica. A investigação em serviço de saúde é uma outra área absolutamente fundamental. Aqui, já mais centrado, embora haja, como é óbvio, uma clara ligação à área anterior, aqui, especificamente, tentámos olhar para os serviços de saúde em tudo que diz respeito aos seus aspectos produtivos, organizacionais, distributivos, de impacto económico, ético e vários outros aspectos que dizem respeito, já, diretamente ao serviço de saúde. Isto, escusado, será dizer uma questão que está no âmago do interesse, hoje em dia, da sociedade, de uma forma geral e são questões absolutamente fundamentais. basicamente, o objetivo é sabermos melhor e tomarmos melhores decisões sobre como fazer chegar o serviço de saúde a quem deles precisa, como fazê-lo de uma forma adequada, como fazê-lo com a qualidade necessária e como fazê-lo tendo em conta os recursos que, necessariamente, temos que perceber que são limitados e que precisam de ser otimizada e que precisa de ser otimizada a sua utilização. Isto é um desafio, obviamente, muito importante e será um desafio para o futuro cada vez mais importante e é isto que aqui nesta área nós tentamos abordar e tentamos contribuir com o conhecimento e, acima de tudo, com o conhecimento que possa servir para a tomada de decisão. Depois, uma outra área também da avaliação de tecnologias em saúde mais específica no que diz respeito ao estudo mais direto das propriedades das tecnologias, tecnologias da saúde que são vistas num sentido muito amplo como aplicações práticas do conhecimento à resolução de problemas concretos na área da saúde. É isto que é uma tecnologia. Não estamos a falar de computadores, estamos a falar de tudo aquilo que seja a aplicação prática de conhecimento à resolução de problemas concretos. Portanto, nesse sentido, estamos a falar de tudo aquilo que diz respeito a medicamentos, equipamentos, dispositivos médicos, sistemas, obviamente, de informação e organização e todas estas tecnologias. precisam de ser bem conhecidas cada vez mais exatamente para tomarmos decisões responsáveis, adequadas sobre a utilização destas tecnologias. Precisam de ser conhecidas quanto às suas propriedades fundamentais. São essas a eficácia, a efetividade, a eficiência, a segurança, aspectos fundamentais que permitem a utilização adequada e responsável dessas mesmas tecnologias. e nós preocupámos-nos em, exatamente mais uma vez, contribuir com o conhecimento. Conhecimento que também aqui é fundamental, não numa perspectiva, não só numa perspectiva de conhecimento fundamental, mas, acima de tudo, pensando na área da saúde, o conhecimento aplicado à tomada de decisão é absolutamente fundamental. Muito bem, estas são as áreas principais. Quanto a isto, então, depois temos a organização dos nossos, da fase curricular dos nossos programas, vêem aqui que os nossos programas estão pensados de uma forma integrada e, portanto, nós temos aqui aquilo que diz respeito ao programa doutoral, aquilo que diz respeito à investigação clínica em serviço de saúde, aquilo que diz respeito ao mestrado em evidência e decisão em saúde e aquilo que diz respeito até ao nosso curso de estudos avançados em investigação clínica em serviço de saúde, que é a vertente que diz respeito unicamente à primeira fase, à fase curricular, e que para alguns candidatos é algo apetecível exatamente quando querem obter uma formação sólida mas ainda não embarcar num objetivo mais academicamente, digamos assim, no âmbito do mestrado ou no âmbito do doutoramento e, portanto, e como vêem, então, do ponto de vista daquilo que é a fase curricular, todos estes programas, estes três programas estão integrados. exatamente a fase curricular, fazer investigação clínica em serviço de saúde, falarmos em evidência e decisão em saúde, passa por bases muito sólidas do ponto de vista metodológico, do ponto de vista quantitativo e do ponto de vista do conhecimento tecnológico e do conhecimento substancial das áreas que pretendemos conhecer. e, como não se pode, então, fazer boa investigação nestas áreas sem ter todas estas componentes, obviamente, a nossa fase curricular é uma das partes mais importantes destes nossos programas porque pretende dar essa formação sólida, permitirá depois, então, isso sim, desenvolver nas áreas específicas e aplicadas da melhor forma a investigação nestas áreas que eu há pouco discuti, que eu há pouco vos apresentei. e, então, a nossa fase curricular tem uma forte componente metodológica, uma forte componente quantitativa e tecnológica, uma forte componente de tudo o que diz respeito a ciências da decisão, uma forte componente relacionada com aspectos básicos e fundamentais como já foram várias vezes aqui mencionados e que a investigação clínica, obviamente, não poderiam deixar de ser sublinhados os aspectos da ética e da bioética, os aspectos da comunicação, da publicação, etc., todos esses aspectos são desenvolvidos durante um primeiro semestre, depois de um segundo semestre temos áreas mais aplicadas já dirigidas àquelas que viram atrás é o nosso foco principal nestes programas e, depois, naturalmente, em função de, se estivermos a falar do doutoramento ou do mestrado ou até do curso de estudos avançados, teremos componentes adicionais que dizem respeito exatamente à preparação da dissertação, um trabalho conjunto e em ligação íntima com os candidatos no sentido de definir da melhor forma possível os projetos de investigação e, depois, obviamente, um acompanhamento ao longo da execução do trabalho de investigação e dos projetos de tese, quer num registro mais curto no mestrado, quer num registro mais alargado no programa de doutoramento. Temos um conjunto alargado de, depois, unidades curriculares opcionais que permitirão fazer um direcionamento daquilo que é a formação fundamental e básica, os conhecimentos metodológicos e quantitativos que as pessoas precisam fundamentalmente para conseguir fazer investigação desta natureza de qualidade. Estas disciplinas, depois, opcionais, podem ser, obviamente, estas ou outras que existam e que sejam que existam noutros programas ou até noutras faculdades da Universidade do Porto, mas temos aqui uma oferta que visa, exatamente, ir ao encontro das principais temáticas e preocupações das pessoas dos estudantes que, habitualmente, nos procuram e que têm a ver, exatamente, também com as áreas que são, particularmente, do interesse da investigação quer do nosso departamento quer das unidades de investigação que trabalham diretamente connosco. Muito bem, temos aqui, então, a distribuição, mais uma vez, do programa doutoral e do mestrado que são diferentes exatamente por causa das durações diferentes destes dois programas. Tornar claro que isto é pensado como um contínuo em termos de formação pós-graduada no nosso departamento e em que temos o curso de estudos avançados que se limita a um ano, o mestrado que é de dois anos, e o programa de doutoramento em instituição clínica de serviço de saúde que é de três anos embora possa ser alargado para quatro e dependendo, enfim, de algumas nuances do ponto de vista das inscrições pode até em alguns personagens de saúde particularmente nos médicos por vezes é preciso ir um pouco mais além de termos de tempo para a concretização dos projetos de investigação particularmente porque toda a fase curricular como já viram acontece durante o primeiro ano essencialmente algumas coisas durante o segundo ano. tem aqui os horários que podem depois consultar essencialmente são programas que a nossa preocupação é garantir que todos os interessados possam realmente estar presentes e fizemos então embora isso até seja um bocado exigente para a nossa equipa de docentes apostamos nos horários pós-laborais de forma a garantir a possibilidade de todos estarem presentes e portanto temos essencialmente nas quintas e sextas-feiras à tarde e nos sábados o tempo letivo especialmente durante o primeiro ano curricular como há pouco mencionava. O início da atividade letiva para esta próxima edição está marcada para 19 de outubro deste ano tem aqui as fases de candidatura começam já começaram e temos a segunda fase do programa doutoral a começar a 5 de maio e no que diz respeito ao mestrado datas semelhantes portanto aqueles que estiverem interessados obviamente está ainda perfeitamente é ainda perfeitamente possível fazê-lo nós temos esta segunda fase de maio ainda aberta e a primeira fase está aberta ainda até 30 de abril portanto está perfeitamente dentro do tempo deixar-vos só uma nota muito rápida sobre aquelas que são as principais áreas em que depois então de ponto de vista dos projetos de investigação os nossos programas se têm dedicado estas áreas estão particularmente ligadas àquelas que são as áreas de interesse da unidade de investigação que está mais diretamente associada ao nosso programa doutoral o nosso centro de investigação em tecnologias e serviços de saúde sintese já certamente alguns de vocês poderão ter ouvido falar é uma unidade de investigação uma das maiores unidades de investigação a nível nacional verdade seja dita neste momento e é uma unidade especificamente dedicada a muitas destas áreas não só mas estas áreas são investigação clínica e serviço de saúde e avaliação tecnologias são das áreas mais relevantes no contexto desta unidade de investigação e estas são então algumas das áreas onde temos dirigido mais a nossa atenção não vou entrar aqui em grandes detalhes gostava só de deixar duas ou três notas sobre resultados na produção científica por exemplo dos estudantes do nosso programa doutoral em 2016 99 artigos publicados estamos a falar dos estudantes única e exclusivamente aquilo que foi o resultado do trabalho dos estudantes durante este ano de 2016 portanto estamos a falar de um ano de 2016 o trabalho dos estudantes do programa doutoral 99 artigos publicados em que 85% deles em revistas com fator de impacto e com uma média de 1,9 artigos por estudante temos vários projetos financiados ensaios clínicos a decorrer temos já alguns estudantes a participar connosco felizmente essa é uma das coisas que nós tentamos também ir fazendo a integração dos próprios estudantes a trabalhar connosco no programa doutoral e destas publicações que eu acabei de mencionar tenho em conta que metade delas são publicadas em revistas do primeiro quartil relativamente à classificação dos fatores de impacto tem aqui uma noção sobre mais uma vez as áreas que há pouco eu mencionava são áreas naturalmente mais clínicas e aplicadas da nossa investigação portanto temos aquilo que pensamos ser uma boa quantidade de investigação a ser produzida mas acima de tudo investigação de qualidade e é esse o nosso interesse fundamental estamos na décima edição do programa doutoral na quarta edição do programa de mestrado na verdade eles nasceram mais ou menos ao mesmo tempo mas o programa de mestrado abre intermitentemente porque naturalmente nem sempre temos a possibilidade do ponto de vista prático de com os recursos do ponto de vista da equipa de docentes limitados fazermos a sua abertura mais frequentemente todas as formas este ano mais uma vez vamos abrir o mestrado décima edição do programa doutoral quarta edição e seja a feita esta será a quinta do programa de mestrado e finalmente encerrar dizendo-vos ao fim ao cabo ou deixando aqui duas ou três mensagens finais porque escolher se tivesse que responder um estudante que me perguntasse porque é que eu deveria escolher ou porque é que deveriam escolher estes programas e não eventualmente não outros bom aquilo que eu poderia dizer é que a nossa aposta tem sido na qualidade na relevância do nosso plano curricular na equipa docente com uma orientação como há pouco vos dizia multidisciplinar qualificada e altamente motivada estudantes com formação de bases muito diversas o que naturalmente torna o ambiente mais interessante incentivos à produção científica são fundamentais a nossa ligação íntima com a unidade de investigação sinteses a integração em projetos em unidades de investigação e em particular o programa o nosso programa doutoral é financiado pelo FCT o que também pode ser uma vantagem uma vez que para aqueles que queiram dedicar-se exclusivo à realização de doutoramento de projetos de investigação nós poderemos ter a oportunidade de oferecer naturalmente em função de concursos bolsas para a frequência muito obrigado o meu tempo está concluído é? ah, passo a diferença desculpa vale a pena incluir ali uma uma sua comunicação muito obrigado sou eu? sim eu não vou gastar este tempo garanto garanto que é uma coisa que também se ensina de programas doutorais a gestão de tempo eu queria dizer primeiro queria agradecer esta oportunidade e oportunidade de estar aqui com o conjunto dos colegas que nos encontramos aqui e já agora se me permitem dizer também que os programas doutorais têm 11 anos todos eles nasceu este figurino com a adaptação ao programa de Bolonha aqui da faculdade e foi uma aposta extraordinariamente fecunda não foi agora os três anos ou dois últimos o conjunto de todo este tempo foi extraordinariamente agora têm uma uma autora fundamental uma madrinha que é a professora de Olinda Lima não é nenhuma direcção da faculdade não é nada assim e que lhe pôs a marca desde o início e nós nós também na medicina também tentámos fazer corresponder o programa de medicina se repararem na lista de programas que aqui há é confuso porque é redundante para um médico estou a dirigir-me agora ao interesse dos médicos há aqui vários que servem porque tem a ver com a história que nasceram os programas de uma maneira livre e precisam agora de uma reformulação que está de resto em processo de amadurecimento para dar sentido para organizar um especificamente medicina nasce porque faz falta e é a nossa convicção profunda pensado dentro de uma faculdade de medicina é a nossa convicção de que se houver médicos com hábitos de investigação que saibam como se produz o saber para além daquilo que sabem saber também como se faz e que fazem a sua investigação dentro das estruturas do próprio serviço de saúde investigação clínica envolvendo muitos outros médicos no mesmo processo produz uma série de ilhotas dentro do sistema que seguramente contribuirá a prazo para a melhoria geral da medicina é esta a nossa aposta e daí a nossa preocupação que seja neste curso é um curso para médicos mas é fundamentalmente para isto e tem depois duas preocupações adicionais uma é que os médicos pelo menos em Portugal há aqui colegas que são de Brasil os médicos em Portugal não têm tempo nenhum para a investigação zero absoluto em Espanha tem 30% do contrato do tempo como sendo trabalho a investigação aqui tem absolutamente zero e os médicos ainda no sistema nacional de saúde trabalham um pouco mais de 100% porque todos trabalham mais horas do que compreendem portanto é um milagre que consigam investigar e produzir e produzem e investigam e doutoram-se de facto com esta preocupação e com esta limitação e uma vez que não temos capacidade de mudar o estado da coisa procuramos fazer um programa doutoral que simplificasse um pouco a vida aos médicos admitindo que os médicos em geral são um pouco mais graduados do que a generalidade dos outros graduados porque quando entram no programa entram depois da licenciatura e mestrado integrado e depois de 5 anos de formação na especialidade qualquer que seja a especialidade de maneira que têm uma formação no início que é um pouco mais elevada e portanto procuramos fazer um programa doutoral igual aos outros com um ano escolar e os outros 3 anos de dissertação procuramos canalizá-los quanto possível para áreas de investigação clínica que é uma lacuna grave do nosso panorama científico português e procuramos desenhar o ano curricular de maneira a dar o máximo de reconhecimentos possível para terem no fim do ano 60 SETS mas de maneira a capitalizar a experiência que tenha já e portanto habitualmente pelo menos 20 SETS dos 60 são dados por experiência há disciplinas uma por exemplo da experiência clínica e obviamente se o médico tem experiência clínica é lhe atribuído e compreendem uma parte grande dos SETS é o projeto TES que são 24 SETS dos 60 e todos passam por aí é uma manobra e é um exercício para ajudar o candidato nessa altura a organizar a sua vida mas fica com 40 SETS se lhe atribuirmos os outros 16 e depois ficam só 20 que são também esses optativos têm que os fazer naturalmente são optativos o programa doutoral não os organiza vai procurá-los na organização de outros programas doutorais para evitar redundâncias inúteis e perdas de qualidade como é bom de ver maneira que a verdade é que isto tem funcionado bem e fomos bem avaliados os candidatos aparecem de vários das mais larga proveniência do país também cumprem este ano com muito sucesso e aparecem as teses com muita qualidade maneira que se houver aqui médicos eu gostaria muito que se inscrevessem e tivessem sucesso num programa como este por isto nós temos melhorado muito em Portugal em termos de produção científica em número de papers por milhão hoje temos uma situação que não é brilhante mas que é confortável na Europa se formos ver a parcela investigação clínica é muito baixa exatamente porque os médicos não têm espaço tempo nenhum para fazê-lo maneira que o nosso incentivo grande aqui é que nós sobretudo dentro das escolas de medicina precisávamos que esta dimensão fosse importante porque acreditámos que ela é importantíssima para a qualidade da saúde da nossa população sem desprimor para os outros programas naturalmente mas acreditámos vivamente que assim é e garanto-lhes que tem o máximo sucesso medicina a palavra medicina aqui significa medicina clínica qualquer medicina clínica medicina no sentido clássico ou cirurgia ou pediatria obstetrícia ou bioética aplicada à medicina o que quiserem a medicina a ordem dos médicos tem 40 40 e tal especialidades portanto depois ainda permite fragmentar a orientação dentro da investigação em qualquer uma destas áreas maneira que é muito difícil que não dê para acolher todos os candidatos que querem para um programa doutoral Muito obrigada professor Agostinho e temos deixe-me só a ver uma coisa temos aqui uma troca porque falta o programa doutoral em medicina e utero é claro que seria o próximo vai atrasar um bocadinho portanto eu passava a palavra à professora Diolinda para falar eu não represento a faculdade eu fui diretor da faculdade mas não sou diretor da faculdade o programa o interdoutorando o estatuto interdoutorando é muito complicado muito difícil de cumprir mas temos de cumprir eu próprio agora como diretor do programa não tenho ninguém mas como diretor de um serviço hospitalar portanto na outra pretente porque é interno e doutorando como meu interno tive um que acabou agora em outubro o doutoramento e o internato na Universidade do Minho e portanto fez-se a conciliação e a pessoa conseguiu chegar ao fim perfeitamente agora é bastante complicado o médico é médico sabe que a investigação o que lhe vai ser pedida no internato o que lhe está a ser pedida é no sentido transversal quer dizer faz um estágio e convida-no a fazer um trabalho ali depois faz na outra área qualquer outro ali e outro ali o trabalho de doutoramento é longitudinal é o contrário disto sabe isto portanto preparado para suportar estas nuances é uma boa aposta mas tenho a certeza de que é muito difícil quer se compreenda custa-lhe a organizar o doutoramento e custa-lhe a organizar o internato mas é muito bem-vindo pronto chegou então a minha vez eu falo dos programas que a faculdade tem no domínio das neurociências programa doutoral em neurociências e mestrado em neurobiologia o programa doutoral em neurociências é um programa internacional de dupla articulação com mais de três universidades europeias e em parceria com o ICBAS e o apoio a retaguarda científica do I3S eu só vou falar do ramo experimental do programa doutoral em neurociências que é aquele que governo mais diretamente o ramo em neurociências clínicas de psiquiatria e saúde mental que é governado do nosso departamento de neurociências clínicas fica a cargo da professora Isabel Brandão bom falando do programa doutoral e do mestrado em neurobiologia ramo experimental como disse o que nós fazemos ao fim ao cabo é dar formação que pretendemos que seja alargada diversa e personalizada a pessoas de proveniências muito diferentes e quando eu digo muito diferentes isto toca naturalmente a medicina somos sempre procurados por médicos mesmo no ramo experimental é claro que no ramo clínico sempre mas também ciências biomédicas biológicas engenharia física matemática enfim todas as disciplinas ciências sociais humanidades já fomos procurados por gente da filosofia e portanto é um programa extremamente alargado e por esta via transdisciplinar pela via dos estudantes também pela via da organização do programa curricular e das interações que fazemos com outras instituições no país e no estrangeiro e portanto a ideia é dar uma formação efetivamente alargada em neurociências que não é feita em mais curso nenhum a não ser a nível de mestrado e de doutoramento e aí sim em vários pontos do país à exceção naturalmente da medicina onde há alguma formação em neurociências particularmente o lado básico é aquele a que agora me refiro e portanto damos essa formação e criamos condições de orientação e de laboratório para a execução de teses de mestrado ou doutoramento naturalmente de muita qualidade porque é essa sempre a nossa exigência no programa doutoral que não do mestrado o currículo do mestrado é um currículo mais fixo no programa doutoral nós optamos como já disse pela formação personalizada e portanto ao estudante é requerido que faça uma série de escolhas que definam o seu perfil curricular isto acontece durante o primeiro ano essas escolhas têm que ver com formação teórica e formação prática em vários domínios das abordagens metodológicas que são muitas e a que se recorre para fazer investigação em neurociências o programa decorre todo em ambiente laboratorial e portanto a interação permanente com o processo de investigação e metade da formação curricular de um dos semestres é feita aprender para que servem em que consistem e como se executam algumas das muitas técnicas que são quase todas as muitas técnicas são utilizadas em neurociências de cada vez que o aluno quer fazer qualquer coisa que não é oferecida no programa ele pode fazê-lo em qualquer outro laboratório no estrangeiro etc porque a flexibilidade do plano curricular permite cobrir qualquer área e é mesmo assim considerada para efeitos de creditação no doutoramento dizia eu os estudantes ainda são chamados a fazer cursos avançados e rotações laboratoriais e o programa coloca inclusive algum financiamento para permitir aos estudantes a deslocação ao estrangeiro para fazer precisamente estas unidades tanto os cursos avançados como as rotações laboratoriais isto leva-me para uma das outras características do programa que é a internacionalização os nossos estudantes fazem cerca de 75% da sua formação em ambiente internacional por esta via que eu acabei de referir e mais de metade das teses são feitas também com uma uma host institution num laboratório internacional e eu diria que é isto essencialmente porque só temos 5 minutos e eu gostava que fizessem perguntas e assim sendo passo o microfone faz favor muito obrigada professora Deolinda e se calhar continuávamos então com o programa doutoral com o mesmo programa doutoral mas área clínica e eu passo é melhor para aqui é melhor passo então a palavra à professora Itabel para então acho que pode neste ponto pode entender nisso eu obedeço muito boa tarde obrigada professora Raquel pelo convite para apresentarmos o programa doutoral em neurociências mas do ramo neurociências clínicas neuropsiquiatria e saúde mental portanto este ramo de doutoramento o diretor é o senhor professor Rui Coelho que é também diretor do departamento de neurociências clínicas e psiquiatria e saúde mental e é neste ramo doutoral o alma e o motor do programa doutoral em neurociências clínicas se não as mentais e saúde mental ora bem este programa doutoral não tem edições anuais não tem edições anuais mas este ano vai abrir portanto estão agora a decorrer as candidaturas as inscrições para as candidaturas a finalização deste período é mesmo este mês 30 de abril são 10 vagas para este ramo doutoral em neurociências clínicas são só médicos como há bocadinho a professora de Olinda Lima também referiu não é experimental é diferente de facto neste programa doutoral neste ramo clínico as inscrições são só para licenciados em medicina ou com 10º estado integrado este programa doutoral tem um ramo comum com o ramo experimental em unidades curriculares como a ética e as neurociências cujo o professor coordenador é o professor Rui Nunes tem também a área da farmacologia e transmissão cinática que é também uma unidade curricular considerada no tronco comum deste ramo clínico do programa doutoral em neurociências clínicas e depois tem a área mais específica é de facto um doutoramento para quem quer muito investigar na área das neurociências clínicas e neste âmbito as unidades curriculares mais específicas são naturalmente as unidades ligadas à investigação e neurociências mas também algumas disciplinas relacionadas com métodos e estudos nestas questões entre estrutura e função das neurociências há unidades curriculares de âmbito mais cultural como antropologia direito e neurociências e naturalmente toda a unidade curricular ligada ao próprio projeto de elaboração da tese eu não sei se há mais algumas questões importantes há também a possibilidade da escolha de uma unidade curricular livre correspondente só a três STS essa opção naturalmente terá que ser dentro das escolhas que a universidade tem para este ciclo de estudos e o que mais posso dizer é de facto um programa doutoral para quem quer muito estudar neurociências e num ramo clínico para médicos são dez vagas e portanto se houver algumas questões outras o que posso também falar só que naturalmente há as inscrições são depois das candidaturas nós fazemos uma seriação e há critérios para essa mesma seriação e algumas vezes até desempate pronto porque até ao momento temos tido sempre mais do que as dez vagas e vamos ver agora este ano começamos a 18 de setembro por isso estão abertas as candidaturas até este fim de mês e 18 de setembro será a data de início não sei se há algumas questões ainda temos tempo tem tempo já há algumas candidaturas não sei exatamente quantas mas ainda é tempo de candidatura claro não sei se há questões perguntas obrigada não sei se vou precisar claro que está no cigarro tudo isto está informado e portanto toda esta informação está no cigarro tem também os nossos contactos lá e tem depois um vídeo para ver em qualquer altura está bem? muito obrigada e eu se calhar passava então à palavra muito obrigada professora passava agora à palavra à professora Irene Carvalho que nos vai falar sobre o mestrado em comunicação política eu tinha um powerpoint ok sim sim eu já pude pode pode por aí é só pude pude aqui é pronto eu sou Irene Carvalho de psicologia médica unidade de psicologia médica onde de resto decorre o mestrado em comunicação clínica que eu venho aqui apresentar a pedido do diretor o professor Boicoelho este mestrado surge diretamente de uma pós-graduação que nós já tínhamos anteriormente na mesma área e que temos na mesma e surge devido à necessidade como forma de dar resposta às necessidades que se sentem a nível da prática clínica quer por parte dos médicos ou de outros profissionais quer por parte dos doentes por exemplo que decorrem dificuldades de se lidar com doentes e de se tratar de doentes é frequente na prática clínica as pessoas lidarem com situações complicadas doentes difíceis por exemplo o que fazer como fazer por exemplo os desafios atuais o limite de tempo de consulta de pressão para se estabelecer um diagnóstico de sobrecarga de trabalho tudo isto faz com que nem sempre exista aquela disponibilidade para se dedicar ao doente isto aqui tem repercussões e efeitos negativos na prática clínica quer desde logo a nível da possibilidade de erros técnicos quer a nível da saúde dos próprios doentes e portanto algumas áreas que este mestrado aborda é como estruturado qual a melhor forma de estruturar uma consulta de maneira a melhorar o diagnóstico para evitar erros médicos ou erros técnicos ou para melhorar a adesão ao tratamento por parte dos doentes e portanto assim melhorar a sua saúde como lidar com situações e com doentes difíceis portanto é um mestrado iminentemente clínico com tradução diretamente para a prática ao mesmo tempo fomenta a investigação na área da comunicação e da relação clínica eu obtenho aqui alguns exemplos por exemplo desde logo a primeira pergunta é a pergunta orientadora a partir da qual todas as outras se desenrolam que é basicamente que estratégias comunicacionais ou relacionais têm o maior efeito na saúde do doente que estratégias comunicacionais melhoram a recolha de informação que estratégias comunicacionais melhoram a adesão terapêutica por exemplo desde o início deste mestrado que temos recebido pessoas de várias áreas de formação médicos mas também enfermeiros psicólogos fisioterapeutas farmacêuticos terapeutas da fala técnicos de radiologia nutricionistas e até mesmo pessoas da criminologia da criminologia clínica portanto tudo áreas académicas clínicas este é o programa o primeiro ano do programa é às sextas e alguns sábados nós começamos com as competências básicas de comunicação desde logo uma introdução e depois como estruturar uma entrevista primeiro do ponto de vista do doente e depois do ponto de vista do clínico abordamos a comunicação não verbal e abordamos formas de construir uma relação clínica abordadas as competências básicas passamos então às competências avançadas de comunicação lidar com situações difíceis como fazer comunicar mais notícias e a entrevista motivacional para mudança de comportamentos e de estilos de vida finalmente abordamos algumas situações especiais por exemplo doente impossibilitado de falar a relação clínica com a família como fazer quando temos mais do que uma pessoa no consultório a relação clínica quando o doente é uma criança ou quando é um adolescente a relação clínica quando o doente é um idoso e o último módulo é dirigido a nós próprios é um módulo de autoconhecimento e de autoajuda isto é o primeiro ano ao mesmo tempo às quartas-feiras temos os módulos de metodologia nomeadamente a metodologia de investigação clínica e investigação qualitativa eu tenho ali em cima 60% de prática porque as aulas são realmente práticas são práticas depois no segundo ano naturalmente é a dissertação então como é que são as aulas nós começamos habitualmente com uma discussão teórica e discussão de casos clínicos depois vemos assistimos a vídeos exemplo de aspectos a fazer e de aspectos a não fazer na consulta e depois praticamos a prática é através de consultas simuladas e de consultas reais com doentes reais está ali a doutora a doutora Andréia que nos permitiu mostrar uma das suas consultas simuladas no nosso laboratório em psicologia médica e finalmente os módulos de investigação são ensinados da forma tradicional através de seminários teórico-práticos mais inscrições mais desculpe mais informação número máximo de inscrições 12 e as candidaturas mesmo até ao fim deste mês não sei se há perguntas obrigada muito obrigada por saberem e agora vou deixar os microfones todos na mel deixe-me de sair todos os olhos senão obrigado por desculpar só um bocadinho já tenho já tenho já tenho a apresentação pode guardar e se não vou se pode por assim então muito boa tarde a todos eu venho na verdade apresentar disse a Raquel não só o programa doutoral e saúde pública mas também por isso falar um pouquinho do programa de saúde pública global que é um programa de doutoramento também da nossa responsabilidade e os dois programas de mestrado de saúde pública e de educação para a saúde por isso o pacote digamos da pós-graduação na área da saúde pública que é da nossa responsabilidade parte destes cursos funcionam na verdade fisicamente e a maior parte das aulas socorrem no Instituto de Saúde Pública onde temos também a nossa unidade de investigação e é neste contexto de tentar reunir mais as pessoas num ambiente digamos junto com a investigação que fazemos que colecionamos estes cursos a Associação de Escolas de Saúde Pública Europeias tem princípios e de alguma forma comunica as competências da área da saúde pública e o que é que se espera do que se chama atualmente o Workforce em Public Health ou seja de facto os profissionais da área da saúde pública que atingem como sabem hoje em dia muitos muitos backgrounds e não só os médicos mas outros outros backgrounds estas são as áreas core dos programas e do que elas orientam para os programas e são também as nossas áreas core digamos tanto para a lógica do programa doutoral como para o mestrado estamos a falar desde os métodos desde as áreas dos determinantes sociais os ambientais as questões da política de saúde da promoção da saúde e da ética que são os pilares e por isso que nos orientam o core dos programas começando pelo programa de mestrado é esse por isso o core que tenho aqui representado o core das disciplinas que seguem então estas que estou a falar da ASFER e um grupo de optativas de unidades optativas os seminários que decorrem digamos em termos anuais e um grupo de optativas que é grande é bastante grande até e por isso como devem imaginar não funciona todos os anos todas estas optativas vão funcionando os módulos optativos de acordo com as cortes de pessoas que vão entrando e que no início vão fazendo as opções e percebemos naquele ano se temos uma corte mais orientada para umas ou outras optativas e por isso fazemos nessa altura a seleção das que irão funcionar naquele ano letivo só para terem alguma ideia estes são dados que usamos agora na avaliação recente da A3ES na que os cursos foram acreditados este curso de saúde pública funciona talvez um dos primeiros cursos conjuntos da Universidade do Porto desde há 20 e tal anos juntamente com o Instituto de Biomédicas Abel Salazar aqui está representada a informação dos últimos 10 cursos por isso anda entre os 18 e 20 pessoas em média alguns anos teve alguma diminuição de procura mas ao longo dos 20 e tal anos sempre com digamos sustentável em termos de procura de curso percebemos aqui que tem aumentado o número de estrangeiros é procura de estrangeiros nos últimos anos e não de países só de expressão portuguesa que foi nos primeiros anos era mais depois passou à ideia da mobilidade europeia e por seus últimos anos as aulas na verdade neste mestrado acabam por ter que ser em inglês reduz-me com um pouco a procura das pessoas dos estudantes de expressão portuguesa e percebemos que o back-ground dos maioritários da área da enfermagem da nutrição da medicina da medicina veterinária da análise clínica mas muito diverso e vemos aqui a diversidade de todos os cursos até de jornalismo ou de economia por isso que é característico da área da saúde pública percebemos aqui nesta análise que 82% em média demoram na verdade a concluir mais do que aquilo que seria o esperado são os dois anos mas três anos no geral mas ainda assim uma boa proporção de término no mestrado de educação para a saúde tem características ligeiramente diferentes foi criado inicialmente com a ideia de suprir ou de ser uma formação que não era inicialmente mestrado mas um curso de formação para profissionais da escola professores de biologia com a ideia da saúde escolar depois seguiu um bocadinho uma outra via um bocadinho mais científica e foi transformado no mestrado tem uma diversidade um bocadinho diferente é feito em articulação com a faculdade de psicologia e ciências da educação da Universidade do Porto tem sempre mesmo a ideia de algumas unidades optativas não tantas como no mestrado de saúde pública e aqui percebemos que temos menos estrangeiros do que no mestrado de saúde pública não procura nesse sentido e temos estas basicamente aqui os médicos não procuram tanto temos mas temos uma diversidade também bastante grande de backgrounds e de pessoas que procuram este 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 mestrado o tempo de conclusão digamos em termos de porcentagem é semelhante ao que acontecia o que acontecia no outro no mestrado em saúde pública em relação ao programa doutoral digamos que percebemos que as unidades core seguem na mesma aquilo que falava das diferentes tentamos abordar as diferentes áreas as tais áreas core da saúde pública percebemos aqui também um grande grupo de unidades optativas que na mesma forma que disse para o mestrado de saúde pública é em cada ano ou escolhido de acordo com as as preferências da corte que entra nesse ano as unidades curriculares optativas livres penso que todos já sabem que é um modelo também já nos outros programas doutorais que acaba por acontecer e por isso na maior parte das vezes não só unidades de outros programas da Universidade do Porto mas particularmente muitos dos nossos estudantes procuram cursos fora e no âmbito das redes também que mantemos europeias nesta área por isso procuram fazer cursos e integrar comunidade curricular optativa livre e temos unidades que vão cobrir Journal Club os seminários ao longo de todo o ano e também naturalmente o projeto individual dando o ênfase de dar início à sequência do curso aqui percebemos também mais ou menos constante apesar de haver aqui uma baixa nestes anos mas do número de admissões também por isso no geral que se mantém esta procura do doutoramento os estudantes estrangeiros a procura tem aumentado temos também de diferentes países e maioritariamente são de facto médicos com background temos psicólogos nutricionistas também enfermeiros e outras profissões outros backgrounds como aqui podem ver mais ou menos mais uma vez salientando esta diversidade da saúde pública um aspecto no doutoramento tem a ver com as bolsas e com as pessoas que estão a tempo inteiro e parcial no nosso caso aqui estão representadas as bolsas FCT por isso competitivas do concurso individual e temos uma porcentagem nas últimas quatro edições cerca de 20% tem esta bolsa FCT porque alguns estudantes funcionam a 100% mas a maior parte dos estudantes é de facto a mantença de tempo parcial aliás porque vendo ali que os médicos são a primeira procura na maior parte das vezes eu não sei se temos algum exemplo de algum médico que esteve a 100% mas é de facto um grupo que não acontece o que vemos aqui é que no caso de quem tem bolsa de facto termina mais cedo 100% terminam e terminam realmente em menos tempo não nos 3 anos que nós gostaríamos ou seja que o programa há sempre um pouco mais ainda assim por isso onde temos mais abandono é de facto em quem não está a tempo inteiro de qualquer forma quem termina tendo bolsa ou não tendo bolsa tem o mesmo digamos quase sempre o mesmo output e temos uma mediana de 5 artigos sempre publicados por digamos em cada tese o que é no nosso conceito um bom output o programa de saúde pública global é um programa mais recente essa terceira edição que está a funcionar atualmente é um programa conjunto com a Universidade de Nova de Lisboa por isso com as escolas que têm saúde pública na Universidade de Nova de Lisboa e este sim é um programa só para pessoas a tempo integral porque são é um programa financiado pela FCT e por isso onde são atribuídos bolsas a todos os 10 candidatos que é o número de vagas que há para este programa o programa em si genericamente é muito parecido com o de saúde pública sendo naturalmente um pouco mais orientado para as lógicas e para as temáticas da saúde global mas também toda a informação do programa podem ver depois se tiverem interesse neste site específico só dizer que é mesmo um programa conjunto como estão a 100% estão um semestre no Porto um semestre em Lisboa e depois as dissertações são realizadas na Universidade do Orientador conforme escolherem a tese e por isso aí seguirão o resto dos anos na Universidade do Orientador na verdade o que suporta muito os programas doutorais são o que nós consideramos boas estruturas de investigação e das quais salientam algumas por isso as nossas cortes de base populacional ou coisas como o Biobanco ou até o Laboratório Ambiental e Ocupacional permitem-nos dar suporte a esta tese e salientar que os cursos são de facto bastante baseados em fortes estruturas de investigação suportada por esta a maior parte dos docentes e dos investigadores que estão relacionados com estes programas são membros integrados desta unidade de investigação epidemiológica do Instituto de Saúde Pública e estão aqui alguns dos digamos dos outputs e dizendo que somos 70 investigadores séniores neste momento temos de facto alguns indicadores de quais nos orgulhamos e mesmo em termos de teses e de doutoramento e de mestrado que são em um grande número com números dos últimos cinco anos só para perceberem que trouxe aqui alguns títulos de teses para dizer as áreas que correspondem às diferentes áreas daqueles grupos da área social da área perinatal da área da nutrição e da obesidade da área da área cardiovascular e de presidências crónicas cardiovascular mais e osteoarticular da área das infecciosas ou até dos métodos mais estatísticos por isso são alguns exemplos das teses que temos e só para terminar dizer que também a questão das redes internacionais para nós são fundamentais e no âmbito dos doutoramentos a maior parte dos estudantes em particular estão a 100% são motivados para fazerem parcerias por isso fazemos orientações conjuntas com investigadores com orientadores também estrangeiros e a maior parte deles por isso tem determinado o grau de doutoramento europeu fazendo assim uma motivação também para o aumento das redes internacionais e era isto que vos queria dizer Muito obrigada não sei se há perguntas muito rápido não há também não há Ok Muito obrigada professora Carla Lopes e entretanto chegou o professor Henrique Almeida portanto eu ia pedir para nos apresentar rapidamente também o programa doutoral em ensino e ecologia molecular e o mestrado também com o meu irmão Agora bem Iniciar? Ah, eu conseguirei pelo aqui Ok Boa tarde a todos Nós temos um programa doutoral em medicina e ecologia molecular e um mestrado homónimo em medicina e ecologia molecular também Eles são ambos em geral desenvolvem-se aqui na faculdade de medicina mas não apenas na faculdade de medicina E isso E isso como vão ver tem também que ver muito com os intervenientes no próprio programa doutoral e de mestrado O quer um quer outro são muito proximamente apoiados quer por docentes aqui da faculdade de medicina por docentes do ICBAS também e por muitos investigadores que são originários do I3S previamente IBMC INEB e IPATIMUP e também conta com alguns investigadores originários do IPO portanto como vêem no seu conjunto é nestas imediações que estes programas quer de mestrado quer de doutoramento têm lugar no que diz respeito às suas atividades letivas isto é a página relativa ao mestrado nós temos um programa doutoral com 210 créditos e um programa de mestrado com 90 créditos alguns têm um número de créditos um pouco diferente mas o nosso é este que acabei de lhes referir dentro das unidades curriculares e realmente começamos como acontece muitas vezes com uma parte letiva que tem um componente que se chamem de curricular dentro das unidades curriculares eu posso-vos mostrar aqui algumas delas nós eu gostaria de destacar está aqui mais em baixo eu gostaria de destacar que para além daquelas usuais de seminário de discussão de paper de sala de aula inclusive tipo sala de aula nós temos uma que é para acaso não é que está a apontar esta é a da professora Riquel Soares temos uma que é técnicas de biologia molecular que é exatamente a Unzone é durante é aquela que se distingue das outras pelo facto de ser de ter lugar durante toda uma semana num laboratório aqui das imediações são laboratórios que são geridos por por docentes destas de algumas destas unidades curriculares são laboratórios geridos por pessoas que têm um rol de publicações já muito elevado com muita experiência laboratorial e os nossos estudantes durante essa semana terão que estar nesse laboratório de manhã à noite a executar técnicas a realizar ações exatamente antes nós aí pugnamos mesmo que façam atividade prática e é por esse motivo que em cada laboratório nós não temos mais de duas três pessoas em simultâneo lá trabalhar nós temos aqui outras das unidades curriculares próprias do mestrado as do programa doutoral são muito semelhantes mesmo em termos de indignação são muito semelhantes há algumas diferenças decorrentes das especificidades próprias de cada um destes programas e eu chamava também a atenção para o facto de para além de unidades mais de tipo nós termos unidades de tipo opcional e estas unidades de tipo opcional juntamente com as de cor estão organizadas de forma a que um estudante que seja admitido num destes programas pode completar todos toda a parte letiva necessária sem sair do programa isto é não tem que se inquietar se acaso uma unidade curricular que eu vou ter que fazer coincide com outra que eu estaria a pensar a fazer obviamente que se saírem de unidades curriculares preparadas para o programa o risco de ocorrer sobreposição existe mas é possível realizar toda a parte letiva sem haver risco de sobreposição inclusivamente nós procuramos que os momentos de exame os momentos de avaliação ocorram antes de começar unidades curriculares seguintes por forma a estabelecer um tabique de umas unidades para as outras um tabique em termos temporais nós temos já lhes referi acerca dos docentes de onde eles são quem eles são depois também poderá consultar através do próprio site da internet há uma coisa que ainda não lhes referi que foi acerca dos nossos estudantes no caso do programa doutoral ele está aberto unicamente médicos veterinários e médicos dentistas é esse um estabelecimento base do regulamento do programa doutoral todavia o mestrado não esse está aberto a médicos se o desejarem e já tivemos um número considerável ao longo da história aproveito do programa do programa de mestrado dez edições recentes do programa de mestrado e cerca de doze do programa doutoral e portanto tem mesmo no mestrado já tivemos muitos médicos a participar em pé de igualdade como quaisquer outros mas essencialmente o que temos tido são pessoas que trazem licenciaturas de áreas das ciências da vida bioquímica biologia farmácia também não tanto mas é sobretudo da área das ciências da vida que me referi posso dizer que o número de vagas é relativamente pequeno no caso do mestrado o caso do programa doutoral ainda é mais pequeno é o mínimo de cinco vagas no caso do mestrado nós não admitimos mais do que não temos admitido mais do que dez mas vamos admitir este ano doze e vamos admitir doze porque vamos ter a possibilidade de alargar um pouco mais o âmbito dos laboratórios onde vão ter lugar o módulo prático e também porque isso permite nos alargar um pouco mais desse âmbito era uma questão que sempre nos era questionada o porquê de não abrir mais vagas porque não seria muito difícil fazê-lo mas tínhamos sempre muito receio de que abrindo muitas vagas depois na parte do projeto e da sua realização houvesse alguma perda alguma menor qualidade portanto houve já como digo algum atendimento a esta relevância em ampliar o número de vagas embora sempre dentro de um número relativamente limitado eu creio que o cor do que eu vinha aqui dizer está referido aproveito para lhes dizer que quer o programa de mestrado quer o programa doutoral foram objeto de avaliação pela agência A3ES como de resto do modo geral penso que até na faculdade já todos estão avaliados eles ambos foram objeto de avaliação objeto de avaliação pela agência A3ES isto foi um processo que começou em 2015 continuou por 2016 e concluiu-se perdão sim 2015 2016 e concluiu-se em finais de 2017 em setembro de 2017 foi a visita e agora há poucas semanas nós tivemos a informação e é uma informação que penso que até é a primeira vez que publicamente a divulga embora já a saibamos já a tenha divulgado entre outros foi uma avaliação favorável quer de um programa quer do outro e estou disponível para qualquer questão que entretanto queiram colocar façam favor por favor só um bocadinho que estou aqui só um bocadinho estou aqui pode se quiser falco de mão mas é mais é mais é mais é mais confortável oi oi é sim 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 da post 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 leque skana pode precisa zrampar que Boa tarde a todos, como já referido, chamo-me Laura Ribeiro e sou a coordenadora deste mestrado em Educação Académica e Clínica. Eu venho então falar-vos um pouco sobre os vários aspectos deste mestrado. Este mestrado é coordenado pela Faculdade Messina, no entanto tem a parceria de mais sete instituições que estão aqui mencionadas. Todas as instituições relacionadas com a área da saúde e contamos também com a colaboração da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação. Eu aproveito já nesta primeira fase para vos mostrar as fases de candidatura. Temos aqui os prazos, a primeira fase está a decorrer, portanto que decorrem do 3 de fevereiro a 30 de abril e depois a segunda fase do dia 2 de maio até 18 de julho. Este mestrado, de uma forma geral, tem como objetivo capacitar docentes da área das Ciências da Saúde e da Vida. Tem também como objetivo gerar espaços de reflexão que incentivem o debate de questões educativas nesta área, promover a partilha de experiências e boas práticas e contribuir para a aquisição e desenvolvimento de competências pedagógicas e transversais nesta área. Tem também como objetivo, um objetivo muito importante da nossa parte, é promover a investigação nesta área, na área da Educação Académica e Clínica. Trago também aqui a informação de quem é que são os nossos alvos, os nossos candidatos. São titulares do grau de licenciado ou mestre ou equivalente legal nas áreas das Ciências da Saúde e da Vida, incluindo a Psicologia e também outros titulares de um grau académico superior estrangeiro nestas áreas. Ainda não mencionei que este mestrado está a decorrer a sua primeira edição, portanto, no próximo ano letivo vai decorrer a segunda edição. E eu trago sempre uma informação que é relevante e que me ajuda um bocadinho também a explicar o objetivo e o âmbito deste mestrado, que foi o parecer que nós obtivemos quando propusemos este mestrado à Agência Nacional de Avaliação e Acreditação de Ensino Superior, que foi, portanto, esta proposta de mestrado foi avaliada por esta Comissão de Avaliação Externa, que elaboraram um relatório que foi muito ao encontro do que nós pensávamos sobre a singularidade deste mestrado e a sua, portanto, a sua importância e a sua criação nesta área. Esta Comissão veio dizer, de facto, que este curso, que tinha um carácter pioneiro a nível nacional, por outro lado, veio também reforçar, portanto, e ao encontro daquilo que nós achávamos que tínhamos competência para o criar, portanto, para formar uma equipa para o lecionar e que poderia ser, e que poderia constituir um nicho de mercado e, por outro lado, que também tinha, portanto, alguns aspectos muito importantes que seriam, portanto, a colaboração entre várias instituições e que isso que enriqueceria muito este curso. Além disso, como também já falei, vieram também ao encontro daquilo que nós pensávamos que era a valorização da investigação nesta área, que ainda está, portanto, numa fase ainda muito precoce, a investigação na área pedagógica, no ensino superior. Eu, então, vou-vos falar rapidamente da estrutura e da duração do curso, do seu plano curricular, da equipa docente, genericamente, do seu funcionamento e depois mostrar-vos um pouco da calendarização presente para terem uma ideia de como é que vai ser, portanto, no próximo ano letivo. A estrutura, como todos os mestrados que já foram apresentados, segue a estrutura habitual, tem um primeiro ano curricular, um curso de mestrado não com frente de grau, a que correspondem 60 créditos ECTS e, depois, um segundo ano curricular, a que correspondem 57 ECTS e que consiste numa dissertação de natureza científica nesta área e também os seminários de apoio. Aqui está o plano curricular, tal como os mestrados anteriores, temos toda esta informação disponibilizada no Cigarra. Aqui poderão ver as unidades curriculares todas disponibilizadas no primeiro semestre e, também, como podem verificar, têm a ver muito com as competências pedagógicas e, portanto, com áreas muitíssimo importantes e de base para quem pretende adquirir maior capacitação pedagógica. Temos, assim, um primeiro módulo de contextualização desta área, depois começamos logo com as metodologias de ensino-aprendizagem, cruciais para quem quer, portanto, lecionar, pensamento crítico e desenvolvimento adulto, depois a gestão de informação e comunicação, a administração de serviços de saúde, a integridade, em que falámos, como é óbvio, dos aspectos de boas práticas de conduta e ética, as metodologias de investigação e, depois, um segundo semestre em que temos unidades curriculares como a comunicação clínica, o profissionalismo, outro componente essencial desta vertente pedagógica, a avaliação, a supervisão, depois uma unidade curricular também dedicada aos objetivos e competências destes currículos ligados à saúde, a educação interprofissional e, finalmente, a preparação do projeto de dissertação. Temos também integrado no plano curricular uma unidade curricular que é optativa e que cada um dos mestrantes poderá escolher fora do mestrado e podem escolher uma unidade curricular no âmbito da Universidade do Porto. Eu aqui tenho alguns nomes da equipa docente, aqui estão só alguns dos nomes dos responsáveis pelas unidades curriculares, mas este curso, como conta com a colaboração de oito instituições ligadas à saúde, tem cerca de 35 docentes a lecionar neste mestrado e, portanto, estes colegas são os responsáveis pelas unidades curriculares, mas a equipa, como eu estava a dizer, é muito mais vasta, somos cerca de 35 docentes. Aqui temos algumas, eu trouxe algumas fotos só para vos mostrar alguns dos colegas que estão envolvidos e algum do trabalho que temos feito nesta primeira edição na preparação das unidades curriculares. Temos também, eu aproveito para também falar de um aspecto importante, é que também estamos a preparar e temos também uma componente importante que é a de learning e, portanto, contamos também com a colaboração da UP Digital, da Reitoria da Universidade do Porto e temos aqui também alguns elementos que nos deram uma grande ajuda nesta preparação dos conteúdos nesta primeira edição. Relativamente ao funcionamento, como eu estava a dizer, nós temos e estamos a reforçar, portanto, este regime de e-learning, a nossa, portanto, o nosso objetivo e em colaboração com a UP Digital da Universidade do Porto, o que estamos a tentar é que realmente o possamos disponibilizar integralmente em e-learning, mas neste momento temos os dois regimes, portanto, o regime presencial que decorre em horário pós-laboral e eu até coloquei aqui, portanto, para ficarem mesmo com uma ideia clara de qual é o horário que está em funcionamento na primeira edição e que será igual para a segunda edição e temos também, como eu lhe estava a dizer, a modalidade e-learning, formação à distância, sendo que, para todos estes casos, a avaliação é sempre presencial. Trouxe também aqui, só para terem uma noção de como é que estas unidades curriculares estão a ser lecionadas, esta é a calendarização do ano presente, portanto, do ano letivo 2017-2018 e o que nós temos é, portanto, a lecionação das unidades curriculares de forma sequencial e, portanto, as avaliações vão sendo feitas à medida que as unidades curriculares vão sendo lecionadas, as avaliações vão sendo feitas da mesma forma, o que realmente tem sido bastante útil e os mestrandes que estão a frequentar o mestrado têm-nos dito que realmente é vantajoso desta forma em que vão finalizando cada uma das unidades curriculares e passando para a próxima. Portanto, esta é a continuação de todas as unidades curriculares disponíveis. E estou mesmo a terminar, só para lhes dizer que nesta primeira edição nós temos, também de forma muito interessante, o que nos agradou muito, temos colegas de várias áreas, também era aquilo que nós pretendíamos, até porque estão as tais mais sete instituições ligadas a este mestrado e estes são os candidatos. Neste momento temos 19 mestrandos a frequentar esta primeira edição e, como podem ver, temos aqui áreas muito diversas, temos 8 colegas médicos, temos um da medicina dentária, um da medicina veterinária, um das ciências da nutrição, etc. Portanto, temos esta riqueza de currículos, o que tem sido uma experiência muito interessante, ter este grupo heterogénico, não só na sua formação, mas também até na sua nacionalidade. Portanto, temos neste momento três angolanos, três brasileiros e os restantes são portugueses. E eu trouxe-vos aqui as fotografias de algumas aulas, umas das metodologias de investigação, em que estou aqui nos computadores a trabalhar na estatística e noutras aulas. E, portanto, só para vos mostrar que realmente este mestrado, tal como nós imaginámos quando o propusemos, tem proporcionado aqui um ambiente muito enriquecedor e, portanto, com muita partilha de experiências, com muitas formações diversas e, como estava a dizer, não só na formação, mas também até na diversidade das nacionalidades. Eu trouxe-vos só esta frase, que se eu tivesse que escolher uma frase de moto e de lema, digamos assim, para este mestrado, podia dizer isto mesmo, porque é mesmo isto que eu tenho sentido. Portanto, todos nós temos, nós e os nossos mestrandos, pensou que temos que sentir isto, que é realmente refletir, pensar e refletir sobre a melhor forma, a melhor e a mais adequada forma de melhorar a aprendizagem e o ensino dos nossos estudantes. Bom, te agradeço a vossa atenção. Muito obrigada. Há alguma pergunta para a professora Laura? Claro, estou disponível. Parece que não. Não. Está muito bem o que está. E chegamos ao outro mestrado e o que deu o que foi o Ricardo Correia. Ah, eu pego só isto. Para nos apresentar o mestrado de Informática Médica. Não precisa deste tempo. Não, mas não vamos lá para cá. Pois não, pois não vou. É isso que eu estava a ver. Pode guardar no rosto. Obrigado. Muito boa tarde. Ficou para o fim o mestrado de Informática Médica. Eu vou tentar explicar um pouco qual é o objetivo deste mestrado e o histórico do mesmo. É um mestrado que se destina, digamos, a grupos um pouco diferentes. Por um lado, nós temos profissionais de saúde. Nós temos tido ao longo dos anos, ao longo dos 11 anos de mestrado, médicos, enfermeiros e vários técnicos de saúde. Também temos tido, digamos, pessoas com perfil mais da área da informática. Engenheiros de informática ou ciências de computadores. Ciências de informação também já tivemos alunos desse género. Na realidade, já tivemos advogados no curso. No fundo, a gente pode descrever que o público interessado no mestrado, basicamente, são pessoas interessadas em usar tecnologias de informação à saúde, em particular aos dados que estão associados à prestação de cuidados. E, portanto, quer seja numa perspectiva de fazer sistemas de apoio à decisão clínica, ou numa perspectiva de fazer software, ou aparelhos médicos, ou, como o caso dos advogados, de perceber quem é que deve aceder a essa informação. Toda essa gente está, de alguma forma, interessada neste tópico e, portanto, o mestrado tem atraído esse tipo de pessoas. No fundo, por causa disto, também, as aulas são, digamos, muito ricas, porque há sempre muito confronto de ideias. Temos, de um lado, os profissionais de saúde que são obrigados a usar os sistemas e que, normalmente, não têm uma opinião muito favorável dos sistemas que usam. E, normalmente, com razão. O quê? É errado. Por outro lado, tem os informáticos, que são os sujeitos que são supostos a fazer os sistemas. E eles ficam, os informáticos, ficam a perceber um pouco melhor as dificuldades que têm. E, normalmente, o pessoal da saúde também começa a perceber quão difícil é fazer um bom sistema. E, portanto, é dessa interação que, normalmente, surgem algumas ideias interessantes e teses também. O que é que tem sido o mercado em termos de saídas profissionais? Deixem-me dizer-vos, nós temos, por aí, um terço ou metade das pessoas que vêm para o mostrado não procuram saídas profissionais novas. Já estão a trabalhar e o que procuram é soluções para os problemas que encontram no dia a dia e não propriamente uma carreira profissional nova. Mas existem, principalmente, alunos que acabaram os primeiros ciclos e, portanto, procuram aqui uma saída profissional um pouco diferente daquela que lhes é proporcionada por esse primeiro ciclo. Tipicamente, os alunos que acabam o curso fazem, digamos, a função de gestor ou de consultor de sistemas de informação e saúde, ou, principalmente, de projetos. Há muita gente também dedicada à área da investigação. Eu não sei se vocês têm, portanto, quem acompanha um pouco esta área, certamente têm ouvido expressões como os dados são no petróleo, há assim muito, e se vocês têm dúvidas quanto a isso, vejam o que se passa agora com o Facebook e como o petróleo atrai, neste caso. E, portanto, as pessoas percebem que as instituições de saúde recolhem enormidades de dados, daí a tirar partido deles é uma conversa muito diferente. Muitas vezes vão ver e vão perceber que têm problemas de qualidade de dados e, depois, é preciso arranjar técnicas para lhes resolver. Tudo isso são questões que são exploradas e as pessoas que fazem o nosso mestrado acabam por ter a aprender as técnicas necessárias para fazer melhores sistemas. E, por isso, são depois incorporadas em equipas, quer sejam de empresas de software ou instituições de saúde que necessitam desses recursos. Portanto, o tipo de entidades que já está há são empresas de aplicação informática para a saúde. Apraz-me dizer que alguma desta malta que já acabou o curso já está em prego, não cá, portanto, acaba também por ser absorvida por empresas estrangeiras. Instituições de saúde, também muitas, e mesmo as próprias ARS, algumas instituições de ensino superior acabam por absorver também, no âmbito das bolsas de investigação, algum deste pessoal. Que disciplinas é que nós temos? Nós temos duas disciplinas iniciais que têm como objetivo nivelar um pouco os conhecimentos que vêm da área da saúde ou mais da área das tecnologias. Temos uma disciplina chamada de introdução à informática, que é, essencialmente, para o pessoal da saúde, habituar-se a uma série de terminologia que é relevante para conseguir entender o resto do curso. E temos uma disciplina também de medicina e sistemas de saúde, para o pessoal com a área da informática, não se assustar com algum do jargão que depois vai ser obrigado a usar. São obrigatórios. São, são, são obrigatórios. Nós, inicialmente, achávamos que eram, vão ser opcionais, depois decidimos, ok, a gente prefere assumir que ninguém sabe nada, e toda a gente, é evidente, uns têm mais facilidade de fazer uma disciplina do que outra, mas pronto, dá. Mas assim acaba por facilitar. Depois temos ainda no primeiro semestre uma disciplina sobre sinal e imagem médica, outra de investigação, e telemedicina e e-saúde, e esta em particular de e-health, e-saúde, é algo que começa-se hoje em dia a misturar muito com o dia-a-dia das instituições e, portanto, acaba por ter muito interesse. No segundo semestre temos, digamos, disciplinas um pouco mais difíceis, um pouco mais duras. Temos sistemas de apoio à decisão clínica, temos sistemas de informação e, portanto, de registros clínicos, eletrónicos, temos disciplinas que ambicionam ensinar como é que se deve avaliar um sistema de informação em saúde. No fundo, no fundo, se vocês quiserem saber até que ponto é que o dinheiro que foi gasto no sistema realmente compensa ou não. Normalmente as notícias não são muito interessantes desse ponto de vista, mas é algo que a gente tem que fazer. Uma outra disciplina que é completamente nuclear é a questão da segurança informática. Esta em particular apraz-me dizer que muitos dos trabalhos dos mestrados, portanto, de teses de mestrado, que estão ligadas a ser disciplinas, já deram aso a mudanças de legislação em Portugal, e, portanto, a gente aqui sente uma certa responsabilidade e orgulho neste trabalho. E depois existe uma série de disciplinas opcionais, umas mais viradas para questões de apoio à decisão, outras mais viradas para extração de dados, também temos uma disciplina de bioinformática, de segurança avançada e por aí fora. Eu diria que tirando aquelas duas primeiras, não há propriamente disciplinas que os alunos se sintam mais à vontade, quer venham da área de informática ou da área da saúde. As disciplinas estão todas, eu diria, igualmente distantes de ambos. E, portanto, não há propriamente disciplinas que a gente diga, esta é uma disciplina para informáticos, esta é para pessoal de saúde. Isso não acontece. Tem aqui alguns exemplos de teses. Temos alunos que se dedicam à questão do registro clínico. Eu diria que muito do pessoal que vem da área da saúde está muito interessado na questão do registro clínico. Eu diria que é daquelas com quem se sente mais dificuldade e, portanto, ambiciona sempre fazer algum trabalho. Mas temos uma série de teses ligadas à segurança também, à identificação dos doentes, à identificação dos profissionais de saúde, assinaturas de documentos, perceber como é que isso tudo pode ser articulado. Já tivemos teses ligadas à excultação cardíaca. Temos vários investigadores no mestrado que se dedicam a isso. Fazer detecção automática em som, ou usar o som para ensino, ou para telemedicina, para segunda opinião, por exemplo. Existem mais uma série de outras, outras dedicadas à imagem. Há uma série em que uma estigula um pouco mais complicada, as HL7, a OpenHR e a DICOM. Isto são destas expressões que, tipicamente, quem trabalha em informática médica é obrigado a saber. Muitas delas resultam em especialistas nestas áreas, que depois são estes que são incorporados facilmente nas empresas, que vendem para todo mundo, porque isto é a linguagem que se usa nesta área no resto do mundo. O que é que nós achamos que é interessante neste mestrado? Nós achamos que temos instalações adequadas. Este mestrado é dividido entre a Faculdade de Ciências e a Faculdade de Medicina. Portanto, literalmente, metade do corpo docente são professores da Ciência de Computação e a outra metade são da Faculdade de Medicina. E as aulas também saltam de um lado para o outro. Há algo que é muito relevante e que a gente tem percebido que é uma mais-valia deste mestrado. Quase todos os docentes estão envolvidos em projetos de usar sistemas de informação no terreno. E por isso são muito práticas as aulas e, portanto, a investigação que é feita a gente tenta sempre colocá-la no terreno. Isto tem resultado numa série de, digamos, outputs que não eram aqueles que inicialmente nós ambicionávamos, que são empresas ou produtos que os próprios alunos acabam por se envolver ou acabam por criar. Às vezes o resultado da tese é uma ideia tão interessante e que já foi testada no terreno que é aquilo da ASL, um negócio que depois o aluno explora. Também temos feito alguns eventos para, digamos, divulgar a área ao longo dos anos. Nós temos sempre um ciclo de palestras todos os anos que aproveitamos para convidar vários especialistas estrangeiros para conhecerem também o que é que se faz por cá, promover projetos de investigação com eles. E muitos deles acabam por ser orientadores de algumas destas teses de mestrado ou co-orientadores. Há uma ligação ao tecido empresarial também muito forte. Isto é algo, já agora, no próximo ano, nós ainda queremos aumentar mais. Portanto, fomentar algumas teses de mestrado em empresa, porque há muita coisa interessante de inovação a ser feita na empresa e isso é algo que é muito relevante. Fruto disso, acabamos por ter altos, elevados índices de empregabilidade também. E há uma relação muito próxima entre alunos e professores nestas disciplinas. Isso é uma cultura que vem muito do pessoal da informática e, portanto, acaba por... Isso transparece nas próprias disciplinas de, literalmente, pôr as mãos na massa e trabalhar em equipa, juntamente com os professores. Também funciona porque temos tido vários alunos que são profissionais. E, portanto, temos tido... O horário também é pós-laboral, quinta-feira, ao fim do dia, sexta-feira, à tarde toda e... Bem, já não é tão pós-laboral. Mas é quinta-feira, ao fim do dia e sexta-feira, à tarde, desculpa. As vagas estão abertas também até o fim deste mês. Isto é só para provar que o pessoal não fica todo agarrado ao monitor e, portanto, de vez em quando também temos os nossos eventos mais sociais que são muito úteis. Principalmente, e olhem para isto da seguinte forma, o mestrado tem 11 anos, tem tido cerca de 30 alunos por ano, portanto, já são mais de 300 alunos. Muitos deles estão colocados em posições como diretores de informática de hospitais, ou na CSS, ou na SPMS, no Ministério da Saúde. O mestrado é também uma forma de networking. E, portanto, quem trabalha nesta área e quando precisa de qualquer coisa, de uma instituição, muitas vezes usa as nossas redes sociais deste género ou das outras, para fazer, portanto, chegar às pessoas que normalmente conseguem resolver problemas. E pronto, basicamente é isto. Acho que é suficiente. Muito obrigada. Alguma questão? Se eu fosse candidato, se estivesse a procurar, como é? Muito bem. Obrigada. Professor, tenho até ao fim de abril para se inscrever. Obrigado. Até 30 de abril. Até 30 de abril. Muito bem, não sei se há alguma questão para este mestrado. Estão todos os seus votos, então a gente compreendeu. De qualquer forma, tem... Muito obrigada, professor Ricardo Correia. De qualquer forma, tem então a gravação deste filme no Facebook. Não, vai estar no Facebook e no YouTube. Ah, que bom. Pronto, vai estar nos dois. Facebook e depois vai descarregar no YouTube. Se precisarem de alguma coisa, queria agradecer. Nós cumprimos o tempo este ano e queria agradecer a todos os diretores a terem cumprido. Muito obrigada a todos. E, mais uma vez, queria também agradecer a toda a equipa que esteve aqui a trabalhar durante, não foi só hoje, mas durante este tempo todo. Nomeadamente a minha equipa do IPG, a doutora Daniela Ferreira, que está ainda agarrada ali ao computador. E a doutora Sophie Vanache, o doutor Ricardo, que penso que já saiu, mas que também esteve cá. E, em particular, também a iconografia, ao Sérgio, que nos ajudou imenso. E queria deixar aqui o meu agradecimento à vossa equipa também. Muito obrigada a todos e até para o ano. Se precisarem de alguma coisa, têm o nosso contato. Muito obrigada. 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 Obrigada.